Cadê o Juroflex? Por que, Renato? Tiagão, você lembra aquele caso que nós mostramos aqui? Absurdo. Qual o caso? De extrema covardia o camarada com a barra de ferro, enfiando a porrada na ex-mulher, rapaz. É o covardão lá do Madre Gertrudes, Renato. Exatamente. Cadê ele, Renato? Ele tava forajido. A casa caiu. Opa! É. Foi se apresentar na delegacia, a princípio pra prestar o depoimento, ó, quando ele tava lá, saiu o mandato de prisão. Ih, rapaz. Fez preso. Entrou na delegacia e já ficou por lá mesmo. O senhor esteja preso. Aí, tu, caiu. Pô, Renato, mas parece que ele contou uma versão meio nebulosa, tava sendo ameaçado dessa história. É, mas não colou muito, não. Vamos conferir tudo com o Etel Correia, ó, gente. Enfiou o buléu na esposa, ou na ex-esposa, ex-namorada, e agora a gente fala que tá ameaçado. Ah, ó, vamos conferir essa história, por favor. O homem de 36 anos, que foi flagrado agredindo a ex-companheira, se apresentou à polícia, acompanhado de advogados, mas não conseguiu evitar a prisão. De acordo com a delegada responsável pela investigação, ele alegou que tinha uma barra de ferro no carro para se proteger e que não tinha intenção de ferir a mulher. Ele narrou que teve um apagão que não se recorda do que aconteceu e nega agressões anteriores, bem como ameaças posteriores aos fatos. As agressões foram registradas por câmeras de segurança. Cleide Dionísio chegava em casa após uma noite de trabalho, quando foi surpreendida e atacada pelo ex-companheiro com uma barra de ferro. Ela foi socorrida e levada para o hospital com fraturas, além de outros ferimentos. A vítima, de 42 anos, está abalada e com medo de voltar para casa. Já estou aqui no hospital com muito medo, porque ele falou que ia voltar e me matar. A polícia civil apurou que o casal, que viveu junto por cerca de nove anos, já tinha histórico anterior de violência doméstica e que após o fim do relacionamento, o homem, que não aceitava, passou a perseguir a ex-companheira. Marcelo César de Oliveira teve a prisão preventiva decretada. Já a mulher agredida permanece internada, aguardando medida protetiva. Cleide foi ouvida pelos investigadores no hospital e as informações dadas à polícia levaram ao pedido de expedição de medidas protetivas que ainda não foram definidas pelo judiciário. Também levaram ao pedido de prisão preventiva. Para a filha da vítima, a notícia de que o agressor da mãe foi preso provoca alívio. O medo ainda continua, né? Porque a gente, né? Foi muitos episódios, né? Mas eu creio que isso tudo vai passar, se Deus quiser. Ele mofe na cadeia, mofe na cadeia. Somente na última semana, a delegacia especializada investiga três casos de violência grave contra mulheres em Belo Horizonte. As delegadas fazem um alerta. Vá à delegacia de atendimento à mulher, solicite as medidas protetivas, porque é a resposta imediata que a gente pode dar. É, é importante. O povo fala às vezes, Thiago, mas medida protetiva não adianta pra nada. Adianta sim. É inclusive uma prova, né, Renato? É, inclusive uma prova, né? Em primeiro lugar, você está ali resguardado enquanto vítima, né? Em segundo lugar, o simples descumprimento da medida protetiva já é motivo pra prisão em flagrante. Leva pra cama. Então, se o covardão chegar lá, né, com a barra de ferro, antes de qualquer coisa, você já sai correndo, chama a polícia, que ele já vai ser preso, porque ele descumpriu a medida protetiva. Agora, Renato, a gente respeita, né? O advogado, a outra parte. É, todo mundo tem chance e todo mundo tem direito à defesa, né? É a versão dele. Mas mesmo que tivesse sendo ameaçado pelo atual dela, você vai bater na moça? Não, e não cola muito, não. Só porque ele falou uma versão que ele estava dirigindo, passou na frente, supostamente, de uma biqueira, ele afirma que a mulher é usada de droga, mas é isso que ele está falando, né, Thiago? É ele que está falando, é bom dizer. E que aí, o cara estava dentro do beco lá, comprando droga, o tal que, atual dela, que ele alega que é ameaça, aí ele viu a mulher, desceu lá, perdeu a cabeça. Olha, a história é meio sem leca ou creia, entendeu? Mas, enfim, é o direito dele de dar uma versão dos fatos, mas nada justifica. A imagem é de uma cena covarde, não justifica se é droga, se é o atual. Meu filho, bateram a mulher caída com a barra... Foi a imagem, gente, foi a imagem. Já está rodando, já rodou aqui na casa, em 200 lugares. Deixa a imagem correr. Nada justifica, nada justifica uma covardia dessa. Nada. A imagem está frisada ali, eu já vi. Eu já vi em outros lugares, aqui mesmo na casa, na TV Alterosa, a imagem circulando. Ela cai, Renato, ele continua batendo. Continua. Ela cai e ele continua batendo. A gente não vai poder mostrar? Mas passou aqui mesmo, Alterosa? Ah, não pode, tá bom. Ele continua batendo, Renato. É um negócio impressionante, cara. E é uma tentativa de reminiscir do Clara, porque ali foi pra matar. Agora, enfim, a casa caiu, tá preso, vai ter que responder. Não podemos tolerar esse tipo de coisa, não podemos achar normal, não podemos compactuar. Aí o torcino ameaçado faz um BO. Chama a polícia. Chama a polícia. Faz uma medida protetiva, do mesmo jeito que vale pra mulher, vale pra homem também. Mas aí o cara, aí fica o disso pelo indício, né? Ou seja, versões, né, Thiago? Versões. É isso. É isso.